Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é um pouco triste. Lá pra vocês um tremendo negócio chato que aconteceu aqui com o nosso canal, né? Com o meu canal, o HomeZone. Recentemente, eu tive que deletar vários vídeos aqui do meu canal. Olha só, deixei apenas esses aqui, ó. Como passar pelo cortador e os vídeos de como acessar a pasta data, tá? E uma música antiga que eu fiz aqui também, ó. Só deixei esses vídeos aqui no canal. Por quê? Porque o YouTube simplesmente me deu dois strikes em um dia só. Bem no dia que eu postei pra vocês, isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu postei uma paradinha aqui do GTA, aqui na aba comunidade. Agora sim, eu coloquei bem assim, ó. Consegui. Agora você pode instalar mods no GTA San Andreas sem ter que usar a pasta Android Data ou OBB, certo? E eu já tava gravando o vídeo, já tava editando o vídeo de como fazer isso. Na verdade, antes de tomar os strikes, eu já tinha programado o vídeo pra sair no outro dia, tá? Tava finalizando só a capa lá. Aí eu recebi a notificação de dois strikes. Um foi por esse vídeo aqui. Olha só. Esse vídeo aqui me deu um strike. Um vídeo de mais de um ano atrás, velho. Pra vocês terem noção, esse vídeo aqui, se eu não me engano, era de 2022. Ou foi do início do ano passado. Não lembro muito bem. Mas eu acabei tomando strike nesse vídeo. E em outro vídeo também. Deixa eu ver se mostra aqui qual que foi o outro vídeo. Não, eu deletei ele. Foi dois vídeos do GTA. O que que acontece? Eu tomo meus strikes também porque eu tava colocando links lá nos comentários fixados, tá? Na descrição eu nunca coloquei link. Apesar de ser link encurtado, o YouTube tá chato com essa parada de link. E acabou derrubando esses vídeos meus, tá? Eu também tinha algumas palavras que dava a entender que o jogo era meio que pirata aqui no canal. Entendeu? Aí o YouTube acabou esse botizinho filho da mãe. Acabou derrubando esses dois vídeos na lapada só. O que acabou também fazendo com que eu não postasse esse vídeo aqui. Eu postei esse vídeo aqui no outro canal. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu fiz um novo canal que é esse aqui. O Homezone 2. Eu vou mostrar pra vocês também em um próximo vídeo aqui. Esse novo canal, tá? Aqui ó. Finalmente GTA San Andreas rodando. Aqui eu tive 59 views porque eu não divulguei nesse canal. Não teve como eu divulgar. Mas olha só. Vou abaixar só o volume aqui. Aqui o GTA San Andreas. E nesse vídeo aqui eu não ensino a fazer instalação. Até porque eu também não queria tomar banho nesse canal. Então o que que eu fiz? Eu coloquei a parte 2 aqui no comentário fixado. Que rediricione pra outro canal. Esse canal aqui sim. Eu fiz o tutorialzinho lá. Tá vendo? Aqui de como fazer os Paranaway. Comentários infelizmente foram desativados. Não foi por mim. Foi o YouTube que desativou os comentários aqui. Eu não consegui. E olha só. Tá complicado por causa disso aí também. O YouTube acabou privando. Então eu vou voltar com aquele canal. Com o canal principal. Que é esse aqui que vocês conhecem. Com o Homezone. Mas eu vou fazer nesse mesmo tipo, tá? Então eu vou postar os vídeos. Mas eu vou fazer que nem aquilo ali, ó. Eu vou postar só o conteúdo aqui. Mostrar um pouco da gameplay pra vocês. Nesse canal principal. E nesse canal secundário. Homezone 2. Eu vou postar os tutorialzinhos. Para a Naway que vocês tem que fazer, tá? E em nenhum dos dois. Eu vou postar link de download. Porque o YouTube vai acabar derrubando os dois canais. Então eu não posso fazer isso. Como vocês podem ver aqui na advertência. Aqui ó. Se eu receber mais uma advertência. Meu canal será removido de forma permanente. Então eu tenho que tomar muito cuidado aqui. Com o que eu vou postar. Com todas as palavras que eu vou dizer. E com os links que eu divulgar. Então o que leva ao ponto da outra coisa que eu queria falar pra vocês. Todos os links aqui do canal. A partir de agora. Não vão ser redirecionados direto para site de download. Ou alguma coisa assim, tá? Não vai ter mais isso. Então o que que vai acontecer? Eu criei esse canal aqui no Telegram, tá? Deixei bonitinho aqui pra vocês. Criei hoje. Isso aqui de 27 de abril. Vou fazer algumas configurações nele. Já deixei alguns posts também antigos aqui que eu tenho. Já vou deixar tudo bonitinho nele aqui. Porque eu criei o canal e não o grupo. Porque o canal, assim que a pessoa nova entra no canal. Ele consegue ver as mensagens antigas também que tinha, tá? No grupo você não consegue. Você só consegue ver as novas mensagens. E aqui no canal não. No canal você consegue ver tudo que já foi feito aqui anteriormente no grupo. No canal. Tá? Tudo que foi postado. Então por isso que eu fiz o canal. Vou estar deixando o link pra vocês. Nessa nossa aba comunidade aqui do nosso canal. Aqui no Telegram. Para todos os inscritos que queiram entrar aqui, tá? Também tem um papinho direto comigo através desse canal aqui. Beleza? Então é o seguinte. Queria mostrar pra vocês isso aí. A advertência que eu tomei dos strikes. Queria mostrar isso pra vocês. Por isso que eu tive que pausar o conteúdo aqui no canal. Meu último vídeo foi publicado aqui, ó. Dia 15 do 3. Na verdade eu postei vários vídeos anteriores, né? Que eu tive que deletar por medo do YouTube acabar dando o terceiro strike. E eu perdi o canal. E o canal tá com 30, quase 35 mil inscritos, cara. Eu não quero perder isso aí. E é isso. Minha advertência aqui só expira dia 7 do 7. A primeira e a outra aqui, na verdade a segunda. E essa aqui dia 22 do 6. Então vai demorar muito tempo pra essas advertências saírem. Eu já posso postar vídeo, fazer live. Eu fui bloqueado aqui por 14 dias de fazer isso. Por conta do segundo strike. No primeiro strike que eu tomei de manhã, ó. Fiquei impossibilitado por 7 dias. E no segundo strike que eu tomei a tarde, fiquei impossibilitado por 14 dias. E é isso, rapaziada. Espero que vocês entendam aí. Meu medo de ter postado algum vídeo. Mas já que eu tive esse planejamento aqui, eu vou voltar a postar esses vídeos aí pra vocês, tá? Então, qualquer dúvida, vocês entrem aqui no grupo do Telegram. Vou tá deixando o link pra vocês aqui. Que é esse link. T.ami barra homizone. Que é o link da nossa comunidade aqui no Telegram. Beleza, rapaziada? Então é isso. Espero que vocês me apoiem nessa nova jornada aqui no canal. Então, um grande abraço a todos vocês que assistiram até aqui. Até a próxima. E fui! Fui!